Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com mais um jogo diferente galera, isso mesmo, no vídeo de hoje nós iremos jogar o joguinho da Corrida do Salto. Isso mesmo, vai ser bem divertido, só que antes de começar já deixa o like e se inscreve no canal. Então faz isso antes que você esqueça, deixa o like e se inscreve, principalmente se você gosta de vídeos de jogos diferentes de celular. E se você quiser que eu traga mais aqui para o canal, é só comentar outro jogo de celular que eu posso trazer aqui, desses que eu jogo aí que vocês adoram, ok? Então vamos que vamos, chega de enrolação, já deixou o like, já se inscreveu? Vamos começar esse negócio então galera. É o seguinte, eu já estou aqui com o meu salto que ele vai ficando cada vez mais alto conforme eu for pegando. Agora vamos ver o que a gente vai ter que enfrentar nesses obstáculos. Então vamos embora galera, dá só uma olhada nessa doideira. Tá vendo que quanto mais, ah entendi, quanto mais alto o obstáculo que a gente passa, mais do salto a gente perde. Então tem que desviar do obstáculo, ó, tentar passar aqui pelos mais baixos. Tem como pular? Não tem como pular, meu Deus do céu. Cheguei, cheguei galera, vamos ver? Boa, é, deu certo, só que eu tenho que desviar da parte que tem parede, esses blocos aqui que tiram o salto. Meu Deus do céu, o que que é isso galera? Nossa, nossa senhora, isso aqui é difícil? Tá, vamos lá, eu tenho que passar aqui agora, não posso cair. Tem que equilibrar no salto, nos dois, nossa senhora. Isso é difícil galera, nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cheguei. Ok, boa, então quanto mais alto eu conseguir chegar, melhor, então vamos que vamos. E se eu conseguir chegar, eita, eita, tem uns que são de equilibrar. Que doideira galera, nossa senhora. Tá, vamos lá. Aí, vai, vamos ver. Aqui, boa. Aí, ó, tem que pegar o máximo e aí, ó, cheguei no final, na passarela. Com o salto normal. Ai, ai, eu acho que se eu chegar com o salto mais alto ainda, eu ganho mais pontos. Só que aí eu tenho que conseguir o suficiente pra chegar ali, né, vamos ver. O que que dá aqui? Ai, perdi um pedaço do salto. Droga, não queria ter perdido, mas beleza. Agora aqui, boa. Boa. Aê, galera, bora. Agora sim. Tô subindo, tô subindo. Aê, vamos ver se a gente consegue chegar com o salto. Hum, eu acho, eu não sei se tem como, a gente vai descobrindo com o tempo. Mas, até agora, por mais que a gente tivesse ido bem, pego o máximo, a gente não consegue chegar com o salto mais alto aqui na passarela. Vamos ver. Tá, vamos lá. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, galera, é muito doido esse jogo. Nossa senhora, tá. Nossa, tô com o salto baixinho, baixinho. Vamos pegar de novo, outro. Aê. E, boa. Nossa senhora, olha o tamanho do salto. Se o salto não tiver grande, eu acho que não dá pra passar ali, hein, galera. Ó, eu tô alto, hein? Será que eu vou perder tudo? Ah. É, galera. Eu achei que desse pra chegar alto aqui, mas eu acho que não dá não, viu? Eu tô achando que não dá não, viu? Sinceramente. Infelizmente. Tá. Desbloqueamos uma nova modelo, mas eu não vou assistir vídeo nenhum. Então, próximo. Próximo. Bora. Meu Deus, um salto colorido. Que legal. Isso é diferente. Ó, vamos passar no lugar certo. Pegar as gemas, né? Ah, perdi um pedaço do salto ali, galera. Nossa senhora, olha como eu tô alta, galera. Meu Deus do céu, eu tô muito alta. Tenho tentando pegar o máximo que eu consigo aqui. E aí, o que que deu? Ah, não consegui chegar no final. Não consegui chegar no final, galera. Bom, vamos lá. É porque eu perdi um. Eu perdi um, aí não deu. Aqui, boa. Vamos pegar tudo. Eu vou tentar não perder dessa vez, né? Ó. Aí. Boa. Estamos muito alto, galera. Olha isso. Não, agora não é possível. Agora não tem como. Olha isso. Vou chegar com salto enorme aqui. Consegui fazer o que eu queria, ó lá. Era assim que eu queria chegar. Boa. Deu certo. Dá, vamos lá. E agora? Aqui. Vamos lá. Pega bastante. Aqui, 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 aqui. Meu Deus. Não cai, não. Não cai, não. Ai, ai, ai. Ai, não peguei. Tem que tentar pegar, arrastar pro lado pra pegar os que tem do lado também. Sim. Aí, ali. Perdi um pedação, galera. Ai, não sei se eu fui tão bem nesse não, sinceramente. Esse aqui parece... É difícil passar nesse espacico de nada. Chegamos na passarela, pelo menos, né? Beleza. Mas... Vamos lá. Eu quero chegar com um saltão. Um salto bem alto. É agora. Agora a gente consegue, galera. Vamos ver, vamos ver. Ai, 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 ai. Ah, perdi ali. Ai, ai, ai. Caí de cara no chão. Nossa, gente. Eu caí de cara no chão. Meu Deus do céu. Nunca tinha acontecido isso. Tá? Vou ficar mais esperta aqui na hora de equilibrar. Aqui. Ah. Eu perco. Dá pra parar de andar? Não. Ele não para de andar, gente. Tem que andar, tipo, reto. Gosto aqui no canto. Vou pegar um, pegar outro. Não pode deixar de pegar as gemas também, hein? Aí. Será que eu consigo? Acho que eu não vou chegar lá. Vai dar certinho, ó. Deu certinho de novo. É que parece que tem uns que é contado o número de salto. Aí é o suficiente pra você conseguir chegar aqui. Eu queria conseguir chegar mais alto, né? Mas beleza. Aqui. Vou pegar uma gema. Boa. Mais um salto. É. Ó, tem que tomar cuidado que tem várias paredes ali na frente. Nossa senhora. Beleza. Vamos. Tamo subindo. Tamo subindo, galera. Aê. Aê. Tô pegando tudo. Tô pegando tudo. Boa, 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 boa. Aê. Consegui, galera. Boa. Próximo. Vamos lá. Conseguimos. Boa. Próximo. É. Passamos aqui. Agora vamos lá. Aê. Ah, não. Perdi todos os saldos, galera. Será que se eu não tivesse salto, eu não consigo passar aqui? No desafio? Ai, nossa. Esse foi horrível. Esse aqui eu fui muito mal, gente. Esse aqui eu tô muito mal. Não gostei. Nossa senhora. Ó o tamanhico do meu salto, gente. Não, tá ruim demais. Ruim demais. Acho que eu não vou nem conseguir chegar lá em cima, quer ver? Ó lá. Não consegui chegar lá em cima dessa vez. Realmente. Não consegui. Bom, beleza. Vamos subir. Aê. Boa. Boa, galera. Boa, galera. Aê. Vambora. Aê. Boa. Consegui chegar lá em cima. Ai, ai. Tamo no nível 12. Olha esse salto. Que coisa horrorosa. Deus que me livre. Usar esse negócio aí. Eu não sou muito fã de salto, não, galera. Eu gosto de usar tênis. É mais confortável. Ai, que boa. Ai, 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 ai. Ai, passei, passei. Perdi um ali, gente. Já não me dei muito bem nessa. Olha só. Isso aqui foi horrível. Não tem como pular, galera. Tem que passar pelo bloquinho mesmo. Não tem jeito, eu acho. Não tem como pular. Ó, não consigo pular de jeito nenhum. Eu ainda perdi um ali. Eu não consegui. Nossa senhora, aquele lá é ruim, hein? E é de chão. A gente tem que ver certinho onde vai passar. Aê, uma chave. Achei três chaves. Provavelmente eu vou conseguir abrir um baú. É, não. Perdi muito de bobeira. Esse trajeto tá longo, hein? Nossa senhora, esse trajeto aqui tá bem longo. Aê, galera. Olha aí, ó. Ixi, perdi um monte de salto. Perdi um monte, gente. E agora? Aqui. Vou passar no meio, né? É o melhor jeito, eu acho. Nossa, que horrível. Eu acho que eu tinha que ter passado ali no xadrez, ali na diagonal. Bom, vamos ver o que os baús nos dão. Ganhei mais gemas. O que que dá pra fazer com essas gemas? Vamos ver. Models. Não, não é models. Tchau. Chat? Shop. Essa aqui é só coisa pra comprar com dinheiro de verdade. Não é o que eu tô procurando. Volta. Aqui, eu quero gastar... Ah, eu quero gastar o... As gemas, galera. Ó, eu tenho como desbloquear um aleatório. Mas eu quero um salto aleatório. Ou uma mulher? Não, um salto. Vai. Vamos ver qual salto eu desbloqueio. Credo, que coisa horrível, gente. Pelo amor de Deus, mas que azar, hein? Peguei o mais feio de todos. Ah, não. Olha que coisa horrorosa. Até o... O primeiro era mais bonito. Que que é isso? É o salto tênis, velho. Coisa horrível. Perdi tudo aqui agora, olha. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, galera. Tô bem alta. Vamos ver. Tô pegando bastante gema dessa vez também. E vamos dar uma olhada. Ah, só cheguei de novo. A única vez que eu consegui chegar com salto alto foi no outro nível lá. Bom, vamos jogar mais uma, galera. Porque, nossa senhora, dei muito azar. Dei muito azar, muito azar. Nossa, eu ganhei o sapato mais feio de todos. O mais feio. Eu quero tentar desbloquear outro. Não, vamos tentar desbloquear outro, na verdade. Então, ó, eu vou pegar bastante gema. Ah, agora deu ruim. Vamos pegar bastante gema, pegar as chaves. Pra ver se eu consigo desbloquear. Tá ficando cada vez mais difícil o trajeto, hein? O trajeto não tá fácil não, galera. Aqui. Vamos que vamos. Olha a minha altura, gente. Vou tentar passar aqui na diagonal, mas não tô conseguindo. Gente, eu tava mal alta. No final me dei muito mal. Nossa, no final me dei muito mal. Eu acho que eu não vou conseguir desbloquear outro salto. Porque tem que pegar muito. Eu só peguei 24 na última. Como é que eu peguei, tipo, 100 e pouco? Teve uma que eu peguei 100 e pouco. Olha só. Tem hora que é só pra iludir mesmo. Porque você tá bem. Aí ele vai e tira tudo seu. Olha a assada, galera. Ah, eu queria que desse pra pular. Se desse pra pular, seria mais fácil. Bom. Tô conseguindo. Vamos ver, vamos ver. É, tô ruim. Acho que nem deu pra subir tudo. Bom, galera. Não consegui muitos. Dê azar no sapato. Mas se vocês quiserem que eu traga esse jogo de novo, comentem aí. Que é muito importante. Então já comenta. E comenta outros jogos diferentes de celular que eu possa trazer também. Então é isso. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Me segue no Instagram e TikTok. Que tá aí na descrição. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. E tchau. Tchau. Tchau.